Mais uma pra esse povo apaixonado Mais uma pra vocês aqui Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Há como eu quero mais Faz uma vez assim, ó Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Há como eu quero mais O quê? Você Só vocês agora assim, ó A roupa que eu quero vestir essa noite Pra descobrir as estrelas do nosso prazo Quando se teve a vida Fica separado Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Obrigado, gente! Obrigado, gente! Semana, Elber! Sucesso! Sucesso! Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha agora a chorar A saudade, a solidão Me aperta o coração Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Comer! Volta, meu amor Vem completar nossa cama Quero ouvir aí Volta, meu amor Meu coração por te chamar De novo! Diz! Meu amor Venha dançar com teus beijos Volta, meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Diz aí baixinho, vai! Meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Diz! Meu amor Vem me adorçar com teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Valeu, gente! Até a próxima, se Deus quiser!